O que me faz mendigo, me faz ignorar O que não tem medida, nem nunca terá O que não tem remédio, nem nunca terá O que não tem receita O que será, o que será Que dá dentro da gente que não devia Que se conserta a gente, que é rebelia Que é feita uma guardente, que não sacia Que é feita, está doente, de uma folia Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os ungüentos vão aliviar Nem todos os quebrantos, toda alquimia Que nem todos os são Será que será O que não tem descanso, nem nunca terá O que não tem cansaço, nem nunca terá O que não tem menino O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que me dá Que me queima por dentro, será que me dá Que me perto do sono, será que me dá Que todos os tremores me venham atiçar Que todos os ardores me venham atiçar Que todos os suores me venham encharcar Que todos os meus nervos estão a rocar Que todos os meus órgãos estão a clamar E uma aflição medonha me faz implorar O que não tem vergonha, nem nunca terá O que não tem governo, nem nunca terá O que não tem juízo O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que é feita, está doente, de uma folia O que será que é feita, está doente, de uma folia